Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Se você é amante de sobremesas irresistíveis, esta receita de mousse de chocolate com chantilly vai conquistar seu coração. Descubra como criar uma sobremesa divina em minutos, combinando a riqueza do chocolate meio amargo com a suavidade do chantilly. Esta receita é a união perfeita entre facilidade e sabor incrível. Surpreenda sua família e amigos com esta delícia que derrete na boca. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like para fortalecer o canal. Tem receita nova toda semana. Não perca tempo e assista agora mesmo ao passo a passo dessa receita maravilhosa. Coloque num recipiente 400 gramas de chocolate meio amargo picado. Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria. Adicione uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Misture bem. Reserve. Coloque na batedeira 500 gramas de creme de leite fresco. Bata por 3 minutos. A descrição dos ingredientes está nos comentários. Coloque 4 colheres de sopa de açúcar. Bata por 2 minutos. Coloque na tigela com chantilly, metade do chocolate derretido. Misture delicadamente. Acrescente o restante do chocolate derretido. Misture. Está gostando da receita? Deixe o seu like. Transfira a mousse para uma travessa. Espalhe com uma colher. Leve à geladeira por 6 horas. Polvilhe flocos ou raspas de chocolate. E está pronta esta mousse de chocolate com chantilly. É uma receita rápida e fácil de fazer. Sobremesa perfeita para o seu dia a dia, levando somente 4 ingredientes e tendo um preparo super simples. O resultado dessa receita é uma mousse super cremosa, que irá surpreender a todos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas receitas. Obrigada! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Quintena 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 Crian